Mas olha, mano, hoje teve uma notícia que abalou o mundo, não só da musculação, mas o mundo dos influenciadores, né, mano? Porque foi com um influenciador muito querido, foi o Renato Cariani. O Renato Cariani hoje foi alvo de busca e apreensão na casa dele, vou até mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ele foi alvo de busca e apreensão e a Globo se concentrou não só em falar disso, mas também em falar que ele é o bolsonarista, o amigo do Bolsonaro, amigo da família Bolsonaro, não só a Globo, outros veículos também se concentraram muito nisso. O que aconteceu, tá ligado? O Renato Cariani, ele tem várias empresas, uma delas é a empresa que ele já contou várias vezes, que ele já contou várias vezes que ele cresceu nessa empresa, que ele virou químico e aí ele começou a trabalhar nessa empresa, depois ele comprou parte dessa empresa, juntou uma grana, comprou parte dessa empresa. Ele fala sempre da sócia dele, né, que é ele mais uma sócia. Parece que essa empresa tava desviando alguns, é, um produto lá que também serve pra você fabricar tóxico, tá ligado? E aí tá aqui, ó. O principal alvo é a empresa Anidrol, uma indústria química que fica em Diadema, na Grande São Paulo, e tem como sócio o Renato Cariani. Então, foi alvo de busca e apreensão a empresa, foi alvo de busca e apreensão a casa do Cariani, uma delas, né, no caso. Sim, uma mansão, né. Porque ele tem mais de uma, tá ligado? E aí, o Cariani, entendeu, agora resolveu explicar. Como eu já tinha falado no Eu Sou Seu Pai, mano, eu já tinha feito um vídeo sobre esse caso, essa coisa é meio que o seguinte, gente, no final das contas, o que que vai acontecer? Vai ser, o Renato Cariani sabia? Essa é a pergunta que não quer que ela. O Renato Cariani, tinha participação no que estava acontecendo? Porque, que nem a gente fala, às vezes, assim, mano, você entra numa empresa grande, você tem vários gargalos que você vê, por você estar na parte baixa dessa empresa, que, às vezes, o dono não vê, né, mano? Então, vários bagulhos podem rolar lá com o seu nome, com o seu carro. Eu dei até um exemplo, neguinho, aqui, quando eu falei sobre isso e não sou seu pai, que é o exemplo do seguinte, vamos supor que o Kaique trabalha na fábrica, na maravilhosa fábrica de chocolate, maravilhosa que fala, né? Na fantástica fábrica de chocolate, vamos supor que o Kaique trabalha lá. Qual que é o trabalho do Kaique? O Kaique trabalha dirigindo um dos caminhões da fantástica fábrica de chocolates. Então, ele leva a chocolate da fábrica, que fica em Diadema, até a loja, que fica na Praça da Sé. Alguém de fora vê o Kaique fazendo essa rota? Aí, fala assim, o Kaique, quanto tu tira por mês, trabalhando para o Willy Wonka? Aí, o Kaique, sei lá, eu tiro R$2.000,00 por mês. R$3.000,00, vai, caminhoneiro, tira um pouquinho mais, vai, R$3.000,00 a R$4.000,00 por mês. Aí, o cara chega no Kaique e diz assim, vamos fazer o seguinte, Kaique, pra você levar essa caixa aqui, ó, dá aí a caixa aí, amor. Pra você levar essa caixa aqui, de Diadema, aproveitando que você tá lá em Diadema, você tá lá em Diadema, Kaique, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar essa caixa no seu caminhão, certo? Você sabe disso. Vou colocar essa caixa no seu caminhão. Quando você estiver descarregando lá na Praça da Sé, você deixa a porta de migué aberta, mete o locão, deixa a porta aberta, alguém vai lá e tira a caixa. Você só transportou a caixa. Ganha R$4.000,00 por mês? Toma aqui R$4.000,00 só por esse frete. Aí, a caixa tá lotada de heroína. Willy Wonka. Tem culpa? Não sei como a lei vê isso. Você entendeu? Willy Wonka não tem culpa. Eu não sei. Não, Willy Wonka não tem, eu já perguntei isso lá na Pan. Willy Wonka não tem culpa. Mas quem vai ser investigado? Willy Wonka. Willy Wonka vai ter busca e apreensão na casa dele. Willy Wonka vai ter busca e apreensão na empresa dele. O nome do Kaique, para os investigadores chegarem nisso, é porque eles investigaram o traficante e chegaram no Kaique. E aí o Kaique usa o carro da fantástica fábrica de chocolates. Só que quem é o famoso? O Kaique ou o Willy Wonka? Quem vai dar engajamento na sua matéria? O Kaique ou o Willy Wonka? Quem que vai... Não é? A empresa é de quem? Do Willy Wonka. De quem é o caminhão da empresa? Do Willy Wonka. Para quem é o Kaique que trabalha? Para o Willy Wonka. Vocês entenderam como funciona essa coisa? E aí, o Renato Cariano, ele acabou de gravar um vídeo explicando aqui, ele colocou no canal dele, ele colocou em todo... E aí eu vou colocar aqui para vocês também verem como funciona essa coisa toda aqui. Inclusive, como está rolando o Segredo de Justiça e o Caramba 4 aí. Olha só aqui. Para poder me esclarecer para vocês, afinal de contas, está rodando tanta notícia e tantas mensagens e eu preciso dividir com vocês o que realmente aconteceu. Bom, pela manhã eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa, aonde eu fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas num processo que eu não sei, porque ele corre em processo de justiça. então os meus advogados agora vão dar a entrada pedindo para ver esse processo e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação. Eu sofri busca e apreensão porque eu sou um dos sócios. Então todos os sócios sofreram busca e apreensão. Essa empresa que... Uma dessas empresas que eu sou sócio, que é a empresa que está sofrendo a investigação, ela foi fundada, pessoal, em 1981. Então ela tem mais de 40 anos de história. Ela é uma empresa linda, aonde a minha sócia, com 71 anos de idade, ainda é a grande administradora, a grande gestora da empresa. É quem conduz a empresa. Uma empresa sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais. Uma empresa que trabalha totalmente regulada. Então, para mim, para a minha sócia, para todas as pessoas, foi uma surpresa, como foi para você também. Mas eu também quero agradecer do fundo do coração o carinho e a mensagem de cada um de vocês. De você que conhece a minha história, que sabe quanto eu trabalho, que eu divido todo dia aqui no meu Instagram, nos meus podcasts, como eu fui construindo cada uma das empresas, como eu trabalho todo dia. Então, muito obrigado pela mensagem de cada um de vocês, por cada mensagem, por todas as postagens. Obrigado de verdade. E logo que eu tiver acesso a esse processo, eu divido com vocês o que realmente foi. Porque eu não tenho acesso por enquanto. Tá bom? Mas eu tinha que dividir aqui com vocês o que foi. Valeu, um beijo. E obrigado por todas as mensagens. É isso. Como eu falei para vocês, aqui tem um inscrito aqui. Deixa eu pegar no note da Cleide aqui, que se eu olhar no outro eu vou perder. Ele fez uma excelente pergunta. O Hélio Júnior... É o Elton ou o Hélio Júnior? Cadê o Hélio? Hélio Júnior fez uma excelente pergunta. O Hélio Wonka é amigo do Bolsonaro? Entendeu? Porque se for, vai ser muito investigado. Ai, meu Deus do céu. Essa é uma excelente pergunta, hein, mano. Essa é uma excelente pergunta. Será? 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 Que se fosse... Se tivesse feito L, teria acontecido isso? Uma boa, gente. Teria. Vocês estão confundindo as coisas aqui, mano. Tá ligado? Nesse caso aqui, o nome do Cariani aparece porque ele é o famoso. Como ele acabou de dizer, ele tem uma sócia de 71 anos. Alguém sabe o nome dessa sócia? Não, porque não interessa. Porque o Cariani tem 7 milhões de seguidores, se eu não me engano, só no YouTube. Né, Kaique? Só no YouTube bate 7, né? Juntando tudo? Não, no Instagram é 7 e no YouTube é 5. É, no Instagram é 7 e no YouTube é 5. Então, tipo assim, gente, a cara do Cariani vai ser estampada num pôster maior porque o Cariani é o... Mano, ele é o famoso do negócio. Senão, ninguém nem ia querer saber dessa reportagem. Essa reportagem ia se dignar só a passar no SPTV, no Jornal Nacional e acabou. Tá ligado? 6 milhões e 300 no YouTube. 6 milhões e 300 no YouTube. O fato dele ter entrevistado o Bolsonaro, ter, sei lá, o zap do Carlos Bolsonaro ou do Eduardo Bolsonaro faz diferença? Óbvio que faz diferença na hora de divulgar a notícia. O pessoal anti-horário não tá divulgando essa notícia como o fisiculturista Renato Cariani. Tá divulgando essa notícia como o amigo pessoal de Bolsonaro, entendeu? Que massageia os músculos dele e aplica a trembolona no Eduardo Bolsonaro e vem de craque. É tipo assim que o pessoal anti-horário tá compartilhando esse tipo de notícia. Mas a investigação ia acabar rodando, ia acabar chegando isso daí até aí, na boa, normal. Sobre a música e a apreensão, o que no fundo, no fundo, o que tá passando com o Renato Cariani é o seguinte. Ele tá tomando um super enquadro. Ele tá tomando um super enquadro na empresa dele, ele tá tomando um super enquadro na casa dele. O estranho é que foram numa casa lá vazia, que eu queria entender. Aí já é coisa com a Federal, né? A Federal deve saber o que tá fazendo. Foi numa casa vazia. Tem gente que tá falando assim, ah, negão, isso daí também é pra tirar o foco do que vai acontecer amanhã. Vou dar um spoiler aqui da minha opinião sobre o negócio da Janja, que teve gente que falou isso daí também. Meu amigo, o Flávio Dino já tá no STF. Ele tá indo amanhã cumprir tabela. É mais fácil pra ele entrar no STF do que foi pro Zanin. Do que foi pro Zanin. Sabe quem teve algum problema? Ó, algum, muito entre aspas. Muito entre aspas. Foi os dois que o Bolsonaro indicou. E eu não sei se dá pra chamar nem de problema. Tipo, sei lá, uma canseira, vai. Acho que o máximo que a gente pode chamar é uma canseira. Deram uma canseira, um pouco maior. Mas o Zanin, Flávio Dino, deixa um abraço. Os caras tão recebendo ele de sorriso aberto. E quem falar pra você que não é mentira. Porque os caras tão com o cu na mão com esses malucos aí, mano. Você entendeu? Então ninguém vai, ninguém vai. Um ou outro vai falar que não vai, pá, não sei o quê. Mas, mano, relax. Ah, mas tem o negócio do outro lá que recebe, pá, não sei o quê. Meu irmão, foi só pra adiantar o rolê. Não é pra se ele vai passar ou não. Quem manda nessa merda pra passar ou não são os senadores. Seja sincero, se eu acho que algum senador vai ter a moral. Cara, daqui a pouco vão chegar e vão abraçar o cara e é um abraço. Tá ligado? E passa mais fácil que o Zanin. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Dê essa moral pra nós. Tamo juntos. É nóis. Tchau. Tchau.